As obras para a pavimentação asfáltica do trecho que liga a comunidade de Bela Vista ao asfalto pela PR-493 entre Pato Branco e Itapejara do Oeste começam em breve. A assinatura do termo de convênio para a obra foi no gabinete do prefeito Robson Cantu. Estamos aí trabalhando incansavelmente para realizar todos os projetos que a gente tem. Então, esses 6,8% do Bela Vista, só as máquinas começarem e o asfalto vai acontecer. Serão aproximadamente 6 quilômetros de pavimentação sob responsabilidade da empresa Pato Branquense Hiperparvi, com um investimento de cerca de R$ 4,8 milhões. Segundo a secretária de Agricultura, Vanessa Casiraghi, o município tem pressa na execução da obra, muito esperada pela comunidade. Vai atender mais de 50 famílias que moram nas proximidades dessa nova obra. Então, a Hiperparvi, a empresa de Pato Branco, ganhou a licitação. Ainda o município tem que fazer algumas intervenções que cabem a nós no contrato, que são o alargamento de bueiros, enfim, para depois a empresa começar. A estrada que liga o asfalto entre Pato Branco e Itapejara do Oeste, a comunidade de Bela Vista, é ainda de chão natural. E os moradores, os agricultores da região, comemoraram a chegada do asfalto há muito tempo esperada pela população. O agricultor Ayrton Francisco Conrad, representando a comunidade no ato de assinatura da autorização para o início das obras do asfalto, comemora. Eu acho que isso é muito importante para a nossa comunidade, devido ao que está hoje lá, a chuvarada, está mostrando que o deslocamento lá está muito precário. E com essa notícia agora do asfalto, isso vai melhorar muito para a comunidade. Inclusive, eu acho que vai valorizar muito a nossa comunidade. Obrigado. Obrigado.